Música O Arquivo Público Mineiro é a instituição cultural mais antiga de Minas Gerais. Foi fundado em 1895, quando Ouro Preto ainda era a capital do estado. A atual sede é de 1897 e integra o Circuito Cultural Praça da Liberdade. O prédio foi restaurado e ganhou um anexo que visa garantir as condições ideais para a preservação de milhares de documentos, entre manuscritos, mapas, códices, fotos e filmes. A missão do Arquivo Público Mineiro hoje, ela nos remete à Constituição de 88, que estabelece com clareza o dever do poder público com a gestão documental, a preservação e o acesso aos documentos. Em 2011, foi publicada a lei, o Decreto 19.420, que dispõe sobre a política estadual de arquivos. E a partir de 2011, o estado de Minas Gerais tem uma política específica para a gestão documental, a preservação e o acesso. A primeira parada do documento é na diretoria de gestão, que trabalha em conjunto com comissões permanentes de avaliação de documentos de arquivo em cada órgão do Poder Executivo. Neste trabalho, é avaliado o caráter informativo e probatório do documento. Eles provam como que aquela instituição trabalhou, é uma transparência mesmo da administração pública. Então, como que aquele órgão trabalhou em determinada época. E aquele documento, se ele for então, se ele tiver esse valor informativo e probatório, ele será considerado de guarda permanente. E os documentos que são considerados de guarda permanente, eles vêm para o Arquivo Público Mineiro. Os documentos que não forem de guarda permanente, podem ser eliminados de acordo com a tabela de temporalidade. Eles vão ver se o documento está na fase corrente, aquele documento que você usa frequentemente, que são consultados frequentemente, que eles devem ficar perto de quem está produzindo aquele documento. Depois de um certo tempo, eles vão para o Arquivo Intermediário. Existe uma transferência desses documentos. E no Arquivo Intermediário, ele vai ficar por questões administrativas, legais, fiscais. Eles aguardam para eles serem destinados. Ele vai ser eliminado ou recolhido ao Arquivo Público Mineiro. Outra importante fonte documental são os arquivos privados, recebidos por doação. Nós recebemos o arquivo da família, o acervo da família Augusto de Lima. Então vem toda essa documentação que a família foi juntando e ela decidiu doar esse acervo. Os documentos que chegam ficam aqui no depósito de quarentena até serem higienizados. Esse cuidado evita a contaminação do acervo já arquivado por micro-organismos ou insetos que possam estar no material recém-chegado. O processo de higienização é fundamental para a preservação dos documentos. É preciso o uso de máscaras e luvas no contato com o suporte. Os documentos são colocados em mesas próprias, onde é feita a limpeza manual de cada folha, com a retirada de todos os materiais que possam danificá-la, como grampos ou clips. Em seguida, o suporte é acondicionado em papel alcalino, que não danifica o documento. Depois de higienizados, os documentos são acondicionados em embalagens apropriadas e trazidos a ambientes como este, que contam com controle de umidade, temperatura e ventilação. Tudo isso num esforço para preservar parte da nossa história. A primeira e a principal embalagem do documento é o prédio. Tanto é que o primeiro grande investimento que nós fizemos foi numa reforma do edifício. Aí a gente começou a diminuir janela. Por exemplo, as janelas hoje são pequenas. Elas não se abrem normalmente, só em casos de emergência. Portas corta-fogo com anticâmara. Um sistema de climatização com ventilação forçada, com ar forçado, controle de umidade. O prédio está preparado para segurar a umidade do lado de fora e não deixar entrar. Na época, por exemplo, dessa, a umidade chega a 90%, 100%. A partir de 80%, nós temos uma degradação química e, especialmente, a degradação biológica, um ataque de fungos. A partir daí, a gente já pensa no mobiliário. Aí nós vamos pensar nas estantes. São estantes apropriadas que vão impedir a degradação de qualquer tipo de acidente. Nós vamos pensar nas caixas, vamos pensar no... Hoje, por exemplo, a gente embrulha em papel alcalino, faz isso de uma maneira bem simples, para que proteja mais e que a gente possa estar sempre trocando. E mesmo com todos esses cuidados, os documentos não estão livres de infestação. E, periodicamente, técnicos fazem o monitoramento do acirfo. E caso encontrem algum problema, várias técnicas podem ser utilizadas, como a higienização, a dedetização e até o congelamento. Até mais ou menos o 15º, 16º dia de congelamento, ele chega num patamar de temperatura que fica estável. E aí, quando chega nesse período, a gente tem a noção de que já foi feito quase todo o extermínio dos micro-organismos. Mas, às vezes, é necessário usar técnicas mais sofisticadas, como o processo de obturação, que pode ser feito em pontos determinados ou em todo documento. O suporte danificado é colocado na mesa de sucção e, nas falhas causadas pelo tempo, é colocada uma polpa feita com papel de algodão com cola metilcelulose. A mesa suga o ar, fixando o material nas falhas. No final do processo, o material é prensado. Mas há uma preocupação. A escrita não pode ser refeita. Aquilo que o bicho comeu, aquilo que a tinta desapareceu, esmaeceu, ou a própria tinta ferrogálica oxidou, hidrolisou e, de alguma forma, se perdeu. Essa informação, que é o importante ali no documento, é a informação que ele traz, ela não pode ser recuperada. Se eu for restaurar a escrita, se eu for escrever de novo, é uma falsificação. No acervo, documentos raros ou em condições muito precárias, são microfilmados ou digitalizados, para evitar o manuseio constante dos originais. O ideal é que ele fique parado, bem acondicionado, num depósito climatizado, né? E que a consulta seja bastante específica, quando você precisa ver o original. Neste processo, vários equipamentos são utilizados, alguns de última geração, como o scanner planetário, que dispensa o manuseio do documento. Você não precisa desencadernar o livro e você não precisa ter uma... você não precisa forçar a abertura do livro, porque ele tem uma compensação da lombada em V. Evita, por exemplo, se você estiver usando um papel quebradiço, com folha quebradiça, que ela já está mais áspera, bem mais quebradiça, você não tem esse... o risco de você estar manuseando ela demais e correndo o risco de deteriorar o documento. Para facilitar o acesso e a pesquisa, é preciso organizar e descrever tudo o que é arquivado. Um exemplo é o trabalho realizado no Projeto Memória, que desde 2006 organiza cerca de 2 milhões de documentos da Secretaria de Estado do início da República, que compreendia cinco órgãos, Secretarias da Agricultura, do Interior, de Enviação e Obras Públicas, Chefia de Polícia e Departamento de Assistência aos Municípios. O trabalho é dividido em etapas. Nossa primeira etapa é estudar a legislação de cada órgão, pois como a gente trabalha com órgãos do Executivo, com Secretarias de Estado, a gente estuda a legislação de cada órgão para poder montar o arranjo de cada fundo documental. O arranjo documental é como se fosse um quadro onde a documentação é dividida em série e subsérie. Cada série é uma função que aquele órgão tinha competência. Por exemplo, a gente pega um documento da Secretaria do Interior, que é um fundo muito volumoso que a gente trabalhou nesse projeto. A gente analisa o documento data limite, para quem está sendo enviado, se no caso, se de fato é para o Secretário do Interior, e depois a gente divide os documentos em uma das séries do arranjo. Documentos que, de acordo com o arranjo, podem formar fundos ou coleções. O fundo, quando tem uma organicidade, tem uma mesma proveniência, é um fundo. A coleção, eles já não têm aquela organicidade, são documentos que têm alguma coisa em comum, algum assunto em comum. De acordo com essas funções, nós vamos definir o arranjo. Então, vamos definir as séries. Nós vamos subdividir o fundo. O fundo é a maior unidade de arquivamento. E esse fundo, ele pode ser subdividido em séries, em subséries. Pode chegar até a itens e dossiês. Isso depende da documentação. E é preciso preparar os instrumentos que serão consultados pelo público. Índices, catálogos, inventários e sistemas informatizados ajudam na localização do documento desejado e deixam a história de Minas ao alcance das mãos. E essa é uma das atribuições da Márcia, que trabalha aqui na Diretoria de Arquivos Permanentes. Márcia, quando o documento chega aqui à diretoria, qual que é o trabalho? A gente faz a seriação da documentação. A gente vai separando a documentação pela função do órgão. Se for Secretaria da Agricultura, o assunto é imigração. Então, a série vai chamar a imigração. Todos os documentos da imigração vão para aquela série. Para o arquivo privado, a primeira coisa que é feita é o estudo da vida do titular. Então, a partir daí, a gente separa a documentação pela vida que ele levou. Cada um ganha uma forma de tratamento. Então, a descrição textual é somente data, o conteúdo e o código do documento. Para a fotografia, é o código, o título, a dimensão, a cor, que é a cromia e assim por diante. E depois de tudo coletado e descrito, as informações vão para o computador, possibilitando a democratização do acesso. É a última etapa do processo, colocar as informações no sistema. Então, a partir daí, as pessoas vão ter acesso, tanto na internet como na internet. Então, a partir daí, as pessoas vão ter acesso, tanto na internet como na internet.